Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4, jogando com o Navarra, bora pra Jogatina. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar com a canela de todo o conteúdo. Lembra do seguinte, tá? Essa série aqui continua enquanto você estiver apoiando ela. Você tá apoiando ela? Então ela continua. Você parou, cara? Aí, enfim, tem que parar também. É isso, tá? E eu vou pedir também, cara, se você gosta de programação, dá uma visitada nesse site aqui. Lá você vai ter acesso ao meu canal de programação, onde eu posto muito conteúdo sobre programação mesmo, desenvolvimento, fazer software e tudo mais. Conteúdo completamente gratuito lá no canal. E nesse site aqui você encontra o meu curso, onde você pode se tornar o meu aluno, tá? Nesse momento as matrículas estão fechadas, mas lá você tem uma lista de espera que você pode se inscrever. E você vai ser o primeiro a ser avisado assim que eu reabri a turma, tá bom? E provavelmente ainda vai ter acesso a certos descontos que saem pras primeiras vagas aí, tá certo? Então fica ligado nisso aí, vai ser um prazer ser o seu professor, ser o seu mentor nessa possível jornada aí, se você se interessar, na sua jornada de desenvolvimento, né? Na sua jornada de sair do zero até se tornar um programador profissional. Pessoal, vamos lá! É o seguinte momento de nós declararmos guerras aqui em Marrocos. Só que antes de declarar essa guerra, eu quero fazer uma... Não, não quero, não. Não quero, não. Vamos declarar essa guerra aqui mesmo. Tá? Vamos declarar essa guerra aqui mesmo. Então, essa guerra aqui vai ser uma guerra de conquista por... Tá, é isso? É isso. É isso. Eu quero declarar por esse ponto aqui da travessia, tá? Por esse lugarzinho aqui. Só ter certeza de uma coisa? É, exatamente isso. Você tem clãs? Até tem, mas... Lá na Tunísia não me ajuda muito. Ok, é isso mesmo, galera. É isso mesmo. Vamos declarar essa guerra aqui. Seus cinco exércitos estão aqui? Ó, tá real. Ó, tá bom. Tem algumas coisas saindo aqui, eu não me lembro aqui. Ah, são os corpos. Ok, ok. Só pra garantir, né, galera. Então, nós vamos declarar essa guerra aqui por 7, tá? Tá? Vamos declarar. A Tunísia vai vir. Eles falaram isso. Let's go. Guerrinha complicada essa. Tá bem complicadinha, diga-se de passagem. Ok, estou lá. Esses caras aqui já estão em batalha. Os carros. Deixa eu ver se tem mais navio se juntando ali. Aparentemente não tem, ok? Peguei isso e atravessei, certo? Vamos atravessar aqui rapidão. Realmente precisa atravessar. Perfeito, ok. Esses caras aqui que já estavam vindo ali bonitão, né? Falando, ah, vamos lá arrebentar com esses caras. Já não estão mais. Já deu ruim pros caras. Então, vamos continuar bloqueando isso aqui. Estou bloqueando esses navios. Eu não estou vendo o restante dos navios desses caras, tá? O próximo tique mensal eu vou tentar pegar. Muito de olho nisso aqui. Cara, ahn... Não consigo vir aqui. Eu vou vir pra cá. Ok. Bastante coisa ruim acontecendo ali. Líder militar me deixou. Foi justamente o cara... Ah, velho. Foi o cara que dá seed, velho. Foi justamente o cara que me dá... Não. What the hell? O que me deixou? Não entendi, então. Onde você está indo? Onde você está indo? Está indo para cá? Aqui é pior. É menos ruim do que brigar ali com você, né? Isso aqui são mercenários, né? Eu vou brigar com você aqui, cara. Uh, tudo da mãe. Já me colocou numa posição ruim aqui. Já me colocou numa posição ruim aqui, mas... Provavelmente seria bem difícil arrumar um lugar muito melhor aqui. Cara, o que que é isso aqui? Ok. Esculachei eles aqui, né? Tranquilo. Você vem para cá. Você shift consolidante. Vem para cá. Você vem para cá. Shift consolidante. Vem para cá. Shift consolidante. Vem para cá. Ok, é isso. Então, os mercenários aqui para a gente fazer o que tem que fazer. E vamos fazer o clique aqui, né? Não gostaria de fazer esse clique aqui, mas a gente precisa. Esse lugar aqui é um lugar que nós temos que quebrar rapidinho. E evitar a próxima batalha, né? Essa é a grande verdade. E compra ali o que você está fazendo aqui. Você está no lugar errado. Não dá água, não, cara. Eu estou com muito mercenário mesmo. Eu quero colocar só os mercenários ali na frente por enquanto. Perfeito. Vamos lá. É o seguinte. Você. Vai dar a Tati na main. Você vai dar a Tati na main. E você vai dar a Tati na main. Pronto. Esses caras aqui assim. Pronto. Ok. Agora sim. E aqui. Por exemplo. Esse cara. É. Perfeito. Agora sim. Agora está colocado. Você. A gente já deu o clique mensal. A gente pode vir brigar com esses caras aqui. Vamos ver se eles vão. Correr gritando. Correr gritando. Só que esses navios aqui a gente pegou. Vamos ver como é que vai ser esses rolls aqui. Rolei quatro. Não é o melhor roll do universo. Rolei um oito. Oito é bom. Quatro de novo. Entrou alguns navios menores aqui. Eu não sei o que eles estão fazendo. Destruímos um navio pesado deles já. Que é maravilhoso. Bem de olho nisso aqui. Um. Tomisa está aqui com bastante exército. Diga-se de passagem. Isso aqui. Isso aqui pode ser problemático. Para mim. Vou esperar mais esse tique aqui. E correr gritando. Se não pegar. Acho que mais um navio deles ali vai embora. E provavelmente o outro também. Aqui não teve avanço nenhum. Na real teve avanço. Mas não adiantou muito. Beleza. Capturei um erro de carro aqui. Uau. Vamos atravar aqui. Essa outra galera. Foi. Se arrumar né. Então está tranquilo. Toma muito cuidado nisso aqui galera. A chance aqui da ruim é bem grande. Esse cara. Ele está com ex-habilite aqui. Está. É o cara que está ativo aqui. É. 1300. Se eu tivesse aqui. 1300 ou 1700. Se eu tivesse. Eu até tenho a força necessária. Para derrubar isso aqui. Essa batalha aqui. Está ficando cada vez pior. Esse cara está vindo para cá. Ok. Que é interessante para mim. Que droga. Ok. Deixa esse cara travar a movimentação dele. Beleza. Eu prefiro combater esses caras agora. Do que forçar essa siege ali. Porque com aquela siege ali. Eu posso ter pro brosso. Aparentemente eu estou tendo. Estou sendo massacrado aqui. Não reparei. Eles têm um navio pesado. Rolaram um zero. Três contra um quatro. Rolaram um oito agora. Ele já correu gritando. Você. Dê a main. Deixa eu renomear ela para main aqui. Main Merc. Bom. Ficou mais fácil. Porque daí eu sei que eu tenho que movimentar. Tá galera. E esse cara aqui. Ele fica aqui por enquanto. Ficou só o resto. Você realmente vai movimentar para cá? É isso mesmo? Oh crap. Não era para eu bater em retirada com você. Eu perdi errado. Eu quero você. Bater em retirada com você. Seria interessante rolar mais um general aqui. Na real. Acho que eu posso rolar um general com noventa de coisa. Vai perder. É. Posso. Ok. Rolei. Temos um generalzinho aqui. Um general bem decente dessa vez. Em seis de choque. Bem decente. Tem que ir com sucesso. Talvez eu tenha que clicar aqui agora. Não quero ficar perdendo pontos ali não, cara. Deixa assim, meu. Vamos dar para cá. Tem que tomar muito cuidado. O Marrocos ainda tem bastante exército. Eu não consigo dar tech up. Quase. Tem muito exército no Marrocos por aqui. Bem problemático para mim. Batalhar nesse lugar aqui é muito ruim. Vamos para cá. Vamos ver o que é esse lugar aqui. Está vindo para onde? Para Salé de novo. É isso, né? Exato. Todo mundo vindo em Salé agora? Tudo bem. Eu acho que eu não consigo batalhar muito melhor do que essa aqui em Salé agora. Certo? Vamos dar uma segurada. Vamos dar uma segurada nele. Deixa ele travar a movimentação. Não vai travar a movimentação não, pô. Ué. Não apareceu essa trava de movimentação para mim. Ah, tá real. Vamos dar stack wipe nesse cara. Stack wipe feito com sucesso. Esse cara aqui está indo para sempre estar agora. Legal. Eu quero ver o que ele vai fazer. Ele vai para lá e vai para onde? Eu queria que ele viesse em Tangers, para ser muito sincero. Vamos ver se ele termina naquela Sage ali. Ele está indo para a Fence. Eu vou forçar esse combate aqui. E querendo ou não, ainda é um combate que me interessa. De novo, né? Eu não vou conseguir coisa muito melhor do que isso aqui. Vamos pegar o main mark de novo. Trazer para cá. Esses caras aqui eu vou dar Shift Consolidate. E é isso. Mais um Loan. E agora sim. Vale a pena clicar. Agora sim vale a pena clicar, galera. E agora vai embora. Com tudo escogos, né? Se não me engano. Exato. Estou fazendo um para cá. Perfeito. Legal. Seria maravilhoso que alguém tivesse feito isso aqui. Por enquanto é isso. Deixa eu ver. Não tem. Não tem nada para acontecer. National Sailor. Ship Coast. Ship Coast é decente. Eu deveria ter ativado isso antes de ter construído aquelas coisas ali, né? Mas se eu me engano, ativando isso agora, ele diminuiu o custo que eu pago mensal por ships. Aqui. Para a gente estar com um custo muito alto. Com certeza algum cara nível 2 vai ter que rodar. Por exemplo, você. National Menopause Multifier. Não. Você é do cara do Moral of Arms. Moral. Moral of Arms. Pode ser. Seria bem decente. Isso aqui quantos dias de 6... 37 dias. Meu Deus do céu. Ah, mas agora eu acho que a gente vai pegar a capital de fato. Sinceramente, acho que agora a capital vem. Cadê esses navios? Esses três navios. Eu vou numerar eles. Ah, seria interessante. Não tem... Velho, você não consegue explorar esse lugar? Sério, é isso? Esse é um settings não. Select Mission. Eu quero Explore. Você tem consta aqui. North Atlantic Coast. Tá vendo? Isso que eu quero. Vai lá. Ó, vai. Vamos, guys. Hora da gente avançar nessa seja aqui. Fazer uma coisinha. Shift Consolidante de você. Consolidante de você. Consolidante de você. Consolidante de você. Pra não torrar todo o manpower desses caras. Eu deveria dar Shift Consolidante também. Pra não torrar o meu próprio. Velho, vocês estão com o exército de novo. What the hell? Eu vou tentar pegar esses três regimentos. Pra não deixar acumular. Acumular que é fria. Estão ali de novo. Dessa vez, o que eu vou fazer? Vou pegar... Esse cara. Putz, mas você é o man. Esse é o cara que tem Seed, né? Ah, então você... Vou dar de Teth. Main Merc tá aqui, ok. Ah, mas eu vou perder essa companhia mercenária aqui. Acho que é ruim. Acho que é ruim. Eu estou forçando o combate aqui, não sei lá. Ah. Tá, então vamos lá. Main Merc. Deixa eu vir pra cá. Tá. Tá. Esses caras travar a movimentação de novo. Isso aqui é ruim. Perdi meus mercenários. Talvez não. Talvez isso aqui seja bem ruim o que eu estou causando. Com certeza. Esses caras ficam aqui. Tá se movimentando aqui, hein? Dois, três, com mais um. Vou tomar flanque, provavelmente. E confiar no poder dos meus soldados. Ah, não. Tem muito soldado comigo. Outro ponto militares. Ok. Thank you. Thank you. Boa. Então agora você volta pra cá. Tá. 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 E esse cara sai daqui. E nós mantivemos a sede, né? Aqui ó. Oh, crap. Eu não tinha apertado? Tinha quase certeza que eu tinha apertado. Mas enfim. Agora já foi. Vamos começar o debate aqui, galera. E vamos pegar justamente o esquema de anexação. Tá. Eu preciso do esquema de anexação agora. Cadê? Informe. É você? Não. Não é você. É. Cadê o esquema de anexação? Ué. What the hell? Segundo, galera. Deixa eu achar aqui. É, galera. Realmente não tem. Eu posso pegar isso aqui pra economizar uma grana, né? Monto, autonome, change, reform, progress, devise ou coste, economiza uma grana. Ou eu posso pegar esse aqui dos pontos administrativos e tecnologia de coste, tá? As duas coisas são boas. Eu vou pegar esse aqui nesse caso. Isso aqui é pontos militares, isso aqui é inflação, é ducatos. Isso aqui é o quê? Dois de influência. Dá as duas de influência. Ducatos ou inflação? Ducatos. E daí precisa de mais um. Inflação? Três pontos militares? Pode ser. Três pontos militares. Ativou. Tá ótimo. Belezura. Agora... Isso aqui deveria estar clicado. Não sei exatamente por que não tá. Eu provavelmente cometi alguma bobagem. A gente tem que pegar isso aqui. Legal. E eu posso pegar essa tech aqui. Perfeito, cara. E agora, se ainda der pra clicar, a gente clica. Dá pra clicar, então clica. Adoraria que isso aqui fosse mais rápido, mas enfim. Olha isso. Tem oito milhões de soldados aqui, não. Não vou me preocupar, não. Vamos agora segurar isso aí. Obviamente ele vai vir aqui em Salé. Ele também tem esse modifier, ok? Eu gosto dessa ideia. Tô perdendo aqui esse set do caso. Isso é muito dinheiro. Muito dinheiro. Não me engano. O que que eu tô fazendo aqui? Um cog? Isso, é. Só que aqui eu devo estar fazendo um cog também. Tá bom. Cog é ok. Você deveria estar explorando. O que que você não tá? Explorar. Costa do Caribe? Salta América Sea? E aí tem orelha pra você ter explorado aqui. Por que que você não veio? Vem, velho. Pronto. Então vai. Tá vingando, galera? Eu tenho quase certeza. Eu vou olhar isso. Era pra ter um barco sendo feito em algum lugar. Mas não tá, não. Ah, porque ele já foi feito aqui, ó. Vou ler esse cara aqui, ó. Quero eu ser escarras. Agora que eu já construí, agora fica, né? Agora eu me viro pra tancar isso aqui, de alguma forma. Agora eu me viro pra tancar isso aqui, de alguma forma. O que é isso? Deve ser o Trade Fishes? Ou o Sinti Prestige? Não o Sinti Prestige. Não preciso do Trade Fishes agora. Perguntando um monte de exército aqui, ok. Olá, guys. Eu preciso que esse lugar aqui caia. Esse lugar aqui cair vai ficar tudo mil maravilhas. Realmente preciso. Ele tá evitando combate comigo. Geralmente isso é boa coisa. Véio de céu, qual que é o problema? Que bom, guys. Mais dinheiro que a gente tem. Finalmente. Ah, esse lugar aqui eu vou passar pra... Cataluña cuidar pra mim. E você vem pra cá. Beleza. E aí? Provavelmente esses caras vão vir aqui. Obrigado com esses caras ali. Um navio de comércio, você venha pra cá. Ele... Os caras se juntaram ali de alguma forma. Eu rolei maravilhosamente bem. Só que eles também. Eles rolaram bem de novo. Mas cuidado que pode ser que eu peguei como um barco aqui. Beneficience ou Trade Power? Trade Eficience mais barato. Skill 2. Tô usando aqui Skill 2. Na real estou. E usando... Ah, tô usando Improved Relations. Trade Power aí. Aqui tem Fort Defense. Eu queria muito Moral of Arms. Vou tentar de novo. Aqui não tem muito erro, né? Navios vão ser destruídos com sucesso, ok? E aqui já foi também. Legal. Vou pro cá. Conseguir aqui. Conseguir aqui. Não consigo. Mas não é bom, não. Consolidante aqui. Vou segurar o menu Power. Não acontece. Conseguir aqui. Não consigo acontecer. Posso dar cliques aqui. Não quero. Isso que já foi. Deixa eu ver aqui. Também. Também. E aqui também. Perfeito. Eles estão lá em Fez. Operado, né? Eu acho que eu consigo fazer essa Seja aqui primeiro que eles. Então eu vou fazer essa Seja e depois eu volto lá e brigo com isso. Certo. Estão retomando aquilo ali. Não tem problema nenhum. Lá do boy que eu estou com Wargoal. Isso me ajuda. Deixa eu trocar isso aqui pra Catanoia segurar pra mim. Perfeito. Você vem aqui. Vem aqui e depois aqui vai. Ah, deu tempo do cara fugir, velho. De alguma forma deu tempo do cara fugir. Puta, velho. Botei um forte ali pra gente quebrar. Vamos lá quebrar aquele forte e você... Adoraria que você explorasse... Cari V no Coast. Certo? Salva-se. Beleza. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio, tá? A gente continua no próximo episódio. Mais com certeza vocês comigo. Um abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau.